E fala galera do YouTube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapaz e estou aqui novamente em um jogo novo pra vocês. E gente, hoje é de testar Gravel, exatamente, Gravel em inglês significa cascalho. E sim galera, esse jogo aqui envolve muito cascalho, muita lama gente, muita terra. Gente, esse aqui é um jogo novo, faz mais ou menos uma semana que foi lançado. E quem lançou esse jogo aqui foi a mesma empresa que fez o Monster Energy Supercross, aquele jogo de moto. E também é a mesma empresa que lançou o Ride 2, o jogo mais realista de motos, né? E gente, eu falei pra vocês que envolve cascalho, não é motocross e sim, eu ia falar que é off-road. Mas não gente, envolve tipo carros off-road, tá ligado? Caminhonete, carro de rali. Mano, o muito louco é o jogo de rali, basicamente. Só que da mesma empresa que fez o Monster Energy Supercross. Então gente, vamos nessa, eu não comecei, não testei o jogo ainda. Vou começar aqui junto com vocês pra gente ter as primeiras impressões juntos, beleza? Dados pessoais, nome do piloto. Vocês ainda me perguntam qual é o nome do piloto? Meu amigo, o meu nome é Lipão. E o meu sobrenome é Profissa, né, clã? Mas é lógico que o meu sobrenome é Profissa. Cê é louco, hein? E véi, país do piloto. Com certeza tem Brasil, porque o jogo tá em português. Então vamos achar aqui Brasil. A, B, aqui ó, Brasil. Yes! Olha só esse carro de rali. Exatamente. Esse daqui eu acho que vai ser o simulador de rali, tá ligado? O jogo mais realista de rali que tem. Eu acho, tá ligado, mano? Porque, pô, é a mesma empresa que... Confirma ali, bom. Boa, confirmou. Bom, vamos ver, gente. Eita, nós. E aí, japonêsinho, passei de flango. Que isso? Só piloto Profissa, hein? Olha isso! Gravel. Gravel Channel, live. Boa! Mano, a mesma empresa que fez o jogo de moto. Os dois jogos de motos, né? O de motocross e o ride 2. E, bom, é Blue Paradise. Oceano Pacífico. Que isso? Então a gente já vai começar correndo. Pra testar o jogo. Vamos nessa. Então, conto com o joinha de vocês aqui embaixo. E vão explodir esse vídeo de likes. Se vocês querem uma continuação do jogo, beleza? Vamos ver se o jogo é bom, gente. É em português. Uma excelente combinação em nossa fórmula favorita. Motores extremos, lugares incríveis e pilotos ferozes. Do que eu estou falando? Mano, que louco. Beleza. Dificuldade vai ser médio. Vai ser a primeira corrida que eu vou jogar. Danos. Está ligado. Opa. Não volta. Controle de tração. Sei lá o que estava aqui, manos. Porque o meu controle bugou. Enfim. Salvou, eu acho. Enfim. Vamos nessa, então, gente. Eu vou correr com esse Toyota. Eu não sei qual Toyota que é esse. Mas vamos nessa. Velho. O jogo está em português. Já fiquei animado, hein? Off-Road Máximo. Temos vários pilotos da luta pelo título este ano. Talvez o novo Off-Road Master esteja entre eles. A gol tem firme. Agora que consegue. Que isso. Olha o cockpit. Moleque. Tem até um helicóptero filmando. Ó. Crescione RT para acelerar. Beleza. Estou jogando aqui no controle de Xbox. Empinou. Nossa, que louco, gente. Esse jogo foi lançado faz uma semana, mais ou menos. Foi dia 28. O jogo foi lançado. Ó, freou. Nossa, é realista, hein, gente? Nossa, deu aquela travadinha mesmo. Porque eu saí da pista, né? Olha o Vander. Olha o Vander aqui. Manos, quando eu vi o trailer desse jogo. Nossa. Olha só o efeito de câmera. Que louco. Quando a gente bate. No pessoal. Quando eu vi o trailer do jogo. Eu falei. Mas é lógico que eu vou testar. É a mesma empresa que fez o Monster. E tipo, segue a mesma linha, tá ligado? É igual o Monster. Só que. Em vez de ser moto, é carro, véi. Que sensacional. Vamos nessa. Vamos buscar ele, hein. Vamos buscar ele. Pressione LB. Ah, LB é para dar o. Ó, efeito. Para voltar, tá ligado? Se a gente. Acabar errando e tal. Mas eu não gosto de usar isso. Nossa. 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 Foi cavalo mesmo. Tô nem vendo. Malouco me passando já. Danificou um pouco, hein. Já danificou um pouco aqui. Freia. Vou jogar na câmera do cockpit. Nossa, muito difícil. Nossa, que louco, gente. Pô, curti muito. Se vocês curtirem bastante o vídeo, com certeza vai rolar uma minissérie desse jogo aqui no canal. Sai, Vander, sai, meu amigo. Vou bater em você, moleque. Vou bater em tu. Vou jogar para lá. Nossa, eu gostei muito do som, hein. Bem realista. Blue Paradise. O gráfico do jogo também está bem bonito. Olha a rampa. Uou. Uou. Yes. Consegui 2 mil pontos, 3 mil pontos de salto. Olha o jump. Que isso, mano? Que louco. Passamos em cima da água. Nossa, sai para lá que aqui é Lipão, profissa. Me respeita. Ah, vou deixar você passar, não. Nossa, já era. Em vez de rampar, eu passei na água. Boa. Mas é lógico que eu vou vencer, né, clã? É lógico que eu vou vencer. Yes. Cheguei na primeira posição. E, bom, com essa corrida de deprover com o jogo, é muito louco. Primeira corrida, não é? E pensar que esse foi só o começo. O que esta temporada nos reserva vai nos deixar sem palavras. Deixar sem palavras? Com a primeira corrida, os primeiros pontos da temporada já aparecem. As regras são simples. Quanto mais sensacionais as manobras, mais show points são ganhos. Os pilotos que quiserem chegar à final precisam ganhar um bocado. Ok. Este é mais um episódio do Gravel Channel. Gravel. Um programa que revolucionou o mundo do off-road. Não deixe de conferir The Season. Em que todos os pilotos em busca do título aceitam desafios sem precedentes. Wild Rush, Cross Country, Speed Cross e Stadium Circuit. São só algumas das corridas que os aguardam. Está bom? Querem mais? Saibam que os melhores tirulos da temporada passada estão de volta também. Ryan Carter, James Waranabe, Scott Parker e Justin Nevens. Com eles na pista, vai ser difícil saber quem vai vencer. Só os melhores chegarão até o final. A parte decisiva do campeonato. A Final League. Tudo começa a ficar mais sério nela. Até porque, Shell Walker os aguarda. O Off-Road Master vem com tudo. E podem ter certeza. Ele não vai querer abrir mão de defender o título. Estes são todos os ingressores... Ah, vai ser fichinha, pô. Eu tenho que vencer aquele barbudo. E aqui estamos. O Off-Road Masters está de volta. Off-Road Masters. Mano, parece... É um programa de TV, tá ligado? Parece muito que eu estou assistindo o Discover Channel. Mano, muito mesmo. Tá ligado? É um programa de TV. É como se fosse um programa de TV. Só que é um jogo, tá ligado? Que parece um programa de TV. Velho, muito legal. American Tour. Oceania League. Mano, que louco. Então, eu tenho que fazer essas ligas, ó. Eu tenho que fazer agora aqui o... Estádio Master. Depois tem essa Rush Master. Speed Cross. Depois a Cross Country Master. Até chegar na Final Liga. Tá ligado? A Liga Final. Que aí sim eu tenho que derrotar esse maluco aqui, gente. Que é a Liga Final. Só que até chegar lá vai ser difícil, hein? Então, eu vou começar aqui com... Com essa corrida mesmo. Meu Deus, gente. É dentro de um estádio. E olha só as rampas que tem. Cé, louco. Corrida no Alasca. Nossa, que louco. Gente, vamos nessa. Gravel. Gravel. Sei lá como que ele estava falando. Eu vou chamar dessa forma. Gravel. Manos. Estou aqui com o Coyota. Toyotinha show. Toyotinha show. É... É bom. Nossa, tem... Subaru. Tem Focus. Lancer. Nossa, esse Lancer aqui deve voar demais, hein? Mas o único carro que eu tenho é esse Toyota. Então, é com ele que nós vamos ir. Deixa eu só... Ver o que eu posso mudar aqui. Dificuldade. Vou deixar médio que está legal. Controle de tração está total. Vou deixar baixo. Transmissão semiautomática. Dano. Beleza. No começo eu vou deixar assim mesmo, gente. Depois, quando eu já aprender um pouco mais do jogo, vou aumentando a dificuldade. Ah, um já fiz. Esse aqui eu já consegui três medalhas. Agora, é esse daqui, gente. Da rampa. O outro eu já tinha feito. Eu já me confundido. Que isso, Toyota T100. Vamos pegar esse Toyota aqui mesmo. Olha que sensacional. E agora vai ser uma corrida dentro de um estádio. Semelhante às corridas que eu faço lá no motocross. Que é dentro de um estádio, tá ligado? Vamos nessa, gente. Gravel. Velho, que louco. Aqui tem as imagens, né? Um pouquinho das pistas. Da pista, né? Que eu vou correr. Que é o Coliseu. Los Angeles. Beleza. Eu pulei, né, mano? Pulei que eu já tô cansado de ouvir o homem falar. Mas, gente. Olha o estádio. Um, dois, três e... Partiu! Eu acho que vai dar pra fazer algumas manobras. Eu não sei muito bem o comando ainda. Sai, Santos! Sai da minha frente. Deixa eu me la cueca. Nossa, que jogão. Que jogão, meus amigos. Que jogão. Sai, patati, patatá. Isso é louco, ó. Saltinho básico. Não sei como que eu faço manobre com esse off-road. É difícil, tá ligado? Nossa, é bem rápido. Eu pensei que ia ter rampa. Mas não. Não é rampa não, bicho. Nossa, eu sou profissa demais. Me respeita, Anderson. Olha o Anderson ali na minha frente, gente. Uou! Nossa! Quase que ele tombou. Ih, rodou, hein? Aí, aí pegou um pouquinho. Boa. Mano. É bem realista. A dirigibilidade. Eu tenho que controlar muito off-road. Todo momento eu tô derrapando. Agora tá bem... Ó, derrapei, gente. Tá bem mais tenso do que antes. Nossa, já é a penúltima volta. Anderson, deixa eu passar. Boa. Velho, amei esse jogo. Que isso. Uou! Bateu. Nossa, aqui sempre eu derrapo. Boa. Agora vai ser a última volta. Na imagem eu tinha visto que tinha uma rampa, mas eu me confundi. Na verdade é só essa subida aqui. Nossa, mandei um drift top aqui, hein? Beleza, mandei outro drift aqui. E consegui vencer. Lipão Profissa novamente na primeira posição off-road Masters. Que corrida eletrizante! Olha, eu sou narrador há muitos anos e ainda assim esses caras conseguiram me deixar sem palavras. É lógico, né, filhão? Lipão Profissa deixa todo mundo sem palavras. Boa, galera. Gravel, Cascalho. Boa. Opa! Tem mais um episódio aqui, ó. Que é esse episódio aqui, ó. Eu já fiz Blue Paradise e já fiz aqui o Coliseu. E agora tem aqui o Alasca. Mano, eu vou fazer essa corrida aqui do Alasca. Eu tô muito ansioso pra ver como que é essa corrida aqui no Alasca. Deixa eu fazer no próximo episódio. Tipo, mano, Alasca deve ser muito louco, ó. Então, já vou ter aquele gostinho pra vocês. Assistindo o próximo episódio, beleza? Aqui de Gravel. Porque eu vou fazer a corrida do Alasca só no próximo episódio. Ou será que eu... Deixa eu ver. Só que não, mano. Eu vou fazer já, vai. Porque no próximo episódio vai ser uma corrida no deserto. Que isso! Vamos no Alasca, gente. Vou fazer uma corrida no Alasca. E eu vou ir de Mitsubishi a SX. Olha só essa Mitsubishi que louca. 450 cavalos. E partiu. Vai ser no amanhecer no Alasca. Vai ser top, hein? Gravel. Já pensou a gente... Quando a gente entrar nas corridas... Com saltos, tipo, nas montanhas. Moleque! Aí vai ser louco demais. Bom, essa daqui é uma corrida... É, ponto a ponto, off-road. Eu começo aqui no 1. E termino lá em cima. Eu vou passar aqui por cavernas. Meu amigo cross country. Alasca. Queremos proporcionar um espetáculo digno do nome e conseguimos. Organizamos uma corrida nas montanhas do Alasca que deixará vocês sem fôlego. Queridos fãs de corridas... Mano. Que isso! Corrida no Alasca, véi! Só vamos, class. Só vamos! 3, 2, 1 e... Let's go! Larguei em último. Mas só vamos. Meu Deus. Tá... Ó, é no amanhecer, hein? No amanhecer. O tempo não tá bem, bem limpo. Vamos ver como que é o painel. Nossa, olha o painel dessa... Dessa Mitsubishi. Sai, filhão. Sai, 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 sai. O que eu tô passando? Sai o que eu tô passando! Painel todo modificado, né? Todos os carros aqui são bem modificados. Que louco. Nossa, eu decorei. Nossa, aqui pegou mesmo. É complicado fazer as curvas em alta velocidade. Boa. Ó o O'Connor. Ryan O'Connor. Só que não. Nossa, sim. Olha, velho. Bati nele. Fui um pouquinho pro lado. Tô a 180 quilômetros. Meu Deus, que cavernosa essa. Que caverna louca. Corrida nas montanhas do Alasca. Não! Ah não, sujou. Agora eu vou chegar em último. Ou não, né? Vamos ver o que vai acontecer. Perdi o checkpoint, meus amigos. Viu só? Eu falei que a jogabilidade é um pouco... Difícil. A gente derrapa mesmo. Mano. Amei esse jogo. Tipo. Um milhão de vezes... Mais top do que o... Aquele outro jogo de... Off-Road, de Rally. Como que é o nome? Dirty. Acho que é Dirty, né? Tipo, eu tô curtindo muito mais que Dirty, velho. Eu gosto muito de jogos assim que são em... Mundo aberto, sabe? Velho, louco demais. Corridas em mundo aberto. Sem sepista fechada. Nossa, vamos tentar pegar eles, hein? Boa. Passei todo mundo. Vem que vem. Vem que vem. Estou em segundo. Joguei o fino. Joguei o que eu pude. Pelo menos em segundo eu chego, hein? Boa, clã. Consegui chegar em segundo ainda. Marquei ponto. Isso que importa. Fumaça, disputas e adrenalina. Por que será que vocês gostam tanto das nossas corridas checkpoint? É louco demais, meu parceiro. É muito fixe. Boa, meus amigos. Que jogaça, hein, galera? Que jogão que é esse, Gravel. Então, espero que vocês tenham gostado, gente. Vou finalizar esse episódio. Se vocês querem aqui mais vídeos desse jogo, já deixa aqui embaixo muitos, muitos likes. Porque se esse vídeo tiver muitos joinhas, eu vou postar já amanhã o meu segundo episódio de Gravel. E eu acho que não vai ser tão difícil assim. Vai. Pensei que não fosse, mas vai. Não vai ser tão fácil assim chegar na liga final. Mas vamos tentar, né, gente? Então, quem gostou desse jogo novo, já explode aqui embaixo um like. E se vocês são novos no meu canal, já clique no botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu quero ver todo mundo, ó. Clicando no botãozinho vermelho, fazendo parte da minha gangue, se inscrevendo no canal, pra você aí não perder nenhum vídeo. Ok? Um abração, ó, então, aqui do mano... Lipão. Até o próximo vídeo e... Fui!